Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo do canal E hoje pessoal, estou aqui trazendo para responder as perguntas dos inscritos Vamos para a primeira pergunta Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir o celular de minha mãe Porque eu estou aqui no celular de minha mãe, né? Você sabe como é, né? Vamos aqui, primeiro está tudo a responder Vamos lá Deixa eu ver a primeira pergunta Deixa eu só, pera aí, deixa eu só dar pausa aqui no vídeo Ó, talvez apareçam as perguntas aqui Né? Aqui, onde está a minha mão, talvez Aqui quem fala é o Galdirão Ô Tatu, por que você não faz cinco vídeos por dia? Ó, é óbvio, né cara? Eu estudo Se fosse fazer cinco vídeos por dia, eu não estudava, né? Biscoito ou bolacha? Biscoito Como surgiu a ideia de criar um canal Olha, vou explicar para vocês direito Sem, sem zoeira Ó, foi assim Quando Deus estava me criando Ele estava lá Né? Ele estava criando Vou criar um menino YouTube Vou criar um menino YouTube 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 Aí Ele estava lá me fazendo Aí eu Vou criar um menino feio Um menino idiota Um menino trouxa E vai sair o YouTube em pessoa Um YouTuber Aí sim Foi assim que surgiu a ideia, né? Aí Aí Deus me arrumou no mundo Pram! Aí eu fui Fiz o canal logo quando eu nasci Aí eu nasci assim mesmo, pessoal Eu nasci grande Nossa foda de foder Aí sim Foi assim que surgiu a ideia de criar o canal Tô zoando, pessoal Deixa eu contar Como foi de verdade Porque eu fui muito idiota agora Foi assim que surgiu a ideia de criar o canal É... É... Ah, a pergunta foi da... Da... Da Amile Dias, né? Amile Dias Deve ser Amile Dias Amile Dias Amile Dias Amile Dias E a outra pergunta do Biscoito e Bolacha Foi Biscoito e Bolacha E o Guadirão Marcos foi Aquela de 5 vídeos por dia Ó, assim que surgiu a minha ideia de criar o canal É... Eu tava Assim, todo entediado, véi Por causa que, tipo Eu tava entediado Aí eu... Véi, eu vou criar um canal Porque aí deve ser foda fazer vídeo Aí eu fui criar esse canal Não, de primeiro eu tinha criado meu canal de games Aí não fez muito sucesso Só tinha 29 vídeos mesmo Aí eu fui criar esse canal, véi Começou a crescer muito, véi Muito Muito Começou a crescer muito rápido E sim, é isso, véi Eu gosto muito de fazer vídeos no YouTube Eu amo muito, sério A pergunta vai aparecer aqui Pra vocês que não sabem Eu acho É... A pergunta da Amanda Almeida Qual é o seu maior sonho? Ó, vou... Eu vou postar uma... Vou postar uma foto Eu vou... Colocar uma foto Agora aí De qual é o meu maior sonho E eu sonho em ser um mestre samurai Se eu não me engano Eu vou estar dando uma voadora no meu amigo E se eu não me engano Vai aparecer a foto Que eu vou estar dando uma voadora aí no meu amigo Faltou Então, vocês viram a foto Mentira Eu sei que apareceu no meu negócio E me enganei Então, pessoal Aqui o... Eu sonho em ser... Eu sonho em... Eu sonho em ser... É... Eu sonho em... Eu sonho em... O sonho tá na padaria É mesmo, é? Eu sonho em ser... Eu era... Eu gostava de ser jogador de futebol Aí depois eu queria ser designer É, eu quero ser um designer mesmo Porque jogador de futebol não dá pra mim É... Lebre TV Grita na rua calcinha preta Letra O O, 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 O É... A Não vou gritar Porque está de noite E ninguém tá na prática É... Tatu, como surgiu a ideia de... De... Fazer o canal? Ô produção Tô repetindo as perguntas aí, véi Ô, tá viajando? É... É... Tatu Quais são os seus melhores amigos É... E amigas da escola? Meus melhores amigos e amigas da escola é A... Tamanduá A... Tatua A... O tigre O... A tigresa Os caras lá, véi O lobo, o arte Porra, mano Os caras muito fodas, véi Mentira, pessoal Os meus melhores amigos são Rian, João Vitor Martins João Vitor Ramos É... Deixa eu ver aqui É o... Felipe Smith Smith? Smith de quê? Vê lá Felipe? Felipe Smith? Se não me engano vai aparecer Eu... Smith Nossa Eu falei isso É, também Carol Aqui faz uma pergunta mesmo Também Das minhas amigas Jamília Minha amiga É Pergunta do Ai Uf Tatu 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 Espaço Tatu Como Vaz Pra dar o Entendi, véi Vaz pra dar O Entendi, véi Vamos pra próxima pergunta Pergunta do Manassé Santos Tá me olhando por quê? Tá me olhando por quê? olé não porque que me dá Nem por quê? Nem por quê? Não tá me olhando por quê? Nem por quê? Nem por quê? E sim, esse foi mais um vídeo Por causa que só tem essas perguntas mesmo Pessoal, então Tá aqui acabando o vídeo agora Então é nóis, valeu, falô Ah, antes eu quero dar uma notícia Alice, sei que você tá um pouco Triste aí, véi Mas eu tô Faz aí o seu canal, véi Vamos fazer parceria, véi Na moral, faz aí o seu canal Não desiste não Nunca desista, véi Eu não desisti No começo desse canal eu tinha poucos inscritos Mas agora eu tô muitos, tá vendo? Então não desiste, Alice É nóis aí, amiga Valeu, falou E aí E aí